Quem são vocês? Eu sou o Sidney e aquele ali é o Juca. Me diz, por que tá tão nervosa? Porque hoje é o dia da inauguração da TV no Brasil. E eu vou ter que dizer boa noite pra toda essa gente. Senhor diretor, eu não consegui consertar esse cabo aqui, ó. É o da câmera principal, sem ela o programa não vai lá. Sidney, tenta encostar um fio no outro pra ver se funciona. Opa, funcionou. Não sei quanto tempo eu consigo aguentar. Obrigado.